Música Um beijo na boca, um cheiro da pele, na juras de amor, dinheiro ou prazer, não quero lembrar que tudo acabou Um beijo na boca, um cheiro da pele, na juras de amor, dinheiro ou prazer, não quero lembrar que tudo acabou Um beijo na boca, um cheiro da pele, na juras de amor